Oi, gente! Feliz ano novo! Feliz 2022, né? E pra começar o ano com o pé direito, eu resolvi trazer um espadei maravilhoso pra vocês, daqueles bem caseiro, que eu sei que a gente gosta. E pra começar, eu peguei essa máscara da Scala, que é muito boa pra fazer pra shampoo, porque ela é bem ralinha, então o cabelo consegue absorver melhor. E aí eu apliquei ela por todo o meu fio, meu cabelo sujo, seco mesmo, e aí eu deixei agir por 15 minutos antes de realmente ir pro chuveiro lavar o cabelo. Passado esse tempinho, aí sim, né? Nós vamos lavar o nosso cabelo. E aí eu comecei lavando com o shampoo. Usei esse shampoo que eu ganhei na caixinha da Wallbox e tenho gostado bastante. Ele é da marca ProHal. Não sei se vocês conhecem. Comentem aí. Pro tratamento de hoje, meu cabelo tava precisando de uma hidratação. E eu tô ousando esse cronograma capilar da Ibera. Eu fiz a etapa 3, cutícula, que entra na etapa de hidratação. E, gente, esse cronograma é perfeito. Eu vou trazer um vídeo pra vocês só dele, porque ele merece. Mas, assim, ele é incrível. É um cronograma que, com certeza, vai ajudar muito o cabelo de vocês. Enquanto a hidratação agia no meu cabelo, eu peguei esse meu sabonete de glicerina da Granado pra poder depilar o braço. Então, gente, não é sempre que eu faço isso, né? Eu sei que vocês também vão perguntar por que eu não pinto de loirinho. Mas eu não gosto. Mas, de vez em quando, eu dou uma louca aí na cabeça e acabo raspando o braço. Porque, às vezes, eu gosto de ficar com o braço bem lisinho. E eu tenho muito cabelo. Olha a quantidade de cabelo que sai. E aí, depois que eu terminei de depilar o braço, né? Parece até que mudou de cor. Eu fui enxaguar o cabelo, porque já tinha dado tempo. E, gente, o cabelo fica surreal. Não vou nem ficar falando muito aqui. E aí, logo em seguida, eu vim com esse meu esfoliante corporal, que é muito cheiroso também. Tenho gostado muito. Apliquei ali na minha esponjinha. E comecei a usar ele ali no meu corpo. O corpo fica muito macio, muito lisinho. Fica parecendo pele de neném. Logo depois do banho, eu comecei a minha skincare. E aí, eu comecei aplicando sabonete ali na minha Forever, né? Que é a minha fórezinha fake. Esse sabonete também veio na Wallbox. Eu tenho gostado muito. Ele limpa bem a pele. Dá uma sensação boa, sabe? E aí, logo em seguida, eu vim com esse produto que eu comprei na Shopee, gente. Que se chama Lambena. Ele ficou super famoso lá no TikTok. E aí, eu resolvi comprar pra testar. Porque dizem que tirava cravo. E, gente, tira. Tira todos os cravos. Eu nunca testei um produto parecido. Eu vou até deixar o link aqui embaixo, se vocês quiserem. Porque eu sei que vocês vão me pedir. Ele realmente é sensacional. É tipo uma cola branca. E aí, vem com umas folhinhas que você cola a folha por cima. E espera secar. E aí, depois você tira. Dói um pouquinho pra tirar. Mas, assim, gente. Sai tudo, tudo, tudo. Depois que eu tirei todos os cravos do meu nariz. Eu vim com já o esfoliante da Hidrabeni. E aí, eu também coloquei ele na minha Forever. E fui passando no rosto. Esse esfoliante também é muito bom, gente. Deixa a pele lisa, lisa, lisa. E aí, logo em seguida, né? Eu vou cuidar do cabelo que estava ali enrolado na toalha. Aí, eu começo desembarassando com a minha escova perfeita, maravilhosa. Que eu sou apaixonada por essa escova. E aí, logo em seguida, eu comecei a aplicar um outro produtinho. Que veio na Wallbox também. Que é esse repositor de lipídios. Ele é tipo uma reconstrução sem enxágue, sabe? Ele tem queratina na composição. E aí, eu venho espirrando. E depois, eu vou massageando, né? O cabelo pra poder penetrar bem nos fios. E aí, logo em seguida, gente. Eu venho com esse meu soro vital da Ibera. Que é um tratamento pra queda. Eu tô tendo muita queda, né? De uns tempos pra cá, depois que eu fiquei doente. Então, esse soro tem me ajudado muito. Ele é um pouco carinho. Mas, assim, vale cada centavo. Porque eu já tinha testado antes dele várias coisas. E nenhuma tinha conseguido dar o resultado que ele tem me dado. E aí, com o cabelo finalizado. Eu voltei pra pele. E passei essa máscara de ouro. Que provavelmente não deve ter nada de ouro, né, gente? Mas, tá bom. Finge que é de ouro. Olha, é bem amarelinha. E aí, eu apliquei no meu rosto inteiro. Eu comprei essas máscaras na promoção da Shopee também. E acho que foi setenta centavos cada uma. Aí, eu comprei várias. E aí, enquanto a máscara do rosto é secável, eu fui hidratar o corpo também. Aí, eu usei esse meu hidratante da Johnson, que eu gosto muito. E aí, eu apliquei no braço, na perna, no corpo todo. Inclusive, no suvaco, tá? Que eu já falei pra vocês várias vezes que sim, eu hidrato o suvaco. É muito importante hidratar o suvaco. E eu também passei essa junção aí no meu bumbum. Que é o bumbum cream, né? E o bio oil. Eu faço essa misturinha e aplico no meu bumbum todo dia. Só que não dá pra mostrar, né, gente? E aí, depois que a máscara agiu, eu fui lá, tirei. Minha pele ficou muito macia, gente. Ficou surreal. E aí, eu parti pra sobrancelha. Na realidade, eu faço a minha sobrancelha como a designer. Só que esse mês, a gente não fez. Então, eu resolvi dar um jeitinho em casa. Tirando ali só os que realmente estavam muito grandes e aparentes. Mas eu não mexi no formato dela, não. Dei o jeitinho ali com a gilete, gente. Porque eu tenho muito pelo. Muito pelinho mesmo. Aqueles bem pequenininhos que pinça não tira. Então, eu acabei tirando com a gilete. Eu vou até mostrar pra vocês a quantidade de pelo que saiu. Eu costumo dizer que é penújo. E aí, eu também tirei o buço na gilete. Às vezes, eu tiro na cera, gente. Só que a minha cera acabou. Aí, não tinha nada por aqui. Eu não tava afim de sentir muita dor com a linha. Porque a linha dói muito. E aí, eu resolvi tirar na gilete mesmo. Porque tava precisando. Ou era na gilete ou ficava bigoduda. Não queria ficar bigoduda. Tira aí. E aí, por último, né? No rosto, eu hidratei a minha pele. Peguei o Nivea Soft, que é o meu hidratante facial. E passei ali no meu rosto inteiro. E pra finalizar esse spa day, eu não poderia passar ano novo com a mesma unha do Natal, né, gente? Poderia, eu poderia. Mas eu não queria que tava vermelho. Não tinha nada a ver. Então, eu comecei tirando essa esmaltação. E aí, vocês vão perceber que minhas unhas, tem umas que são minhas e tem umas que são pochiças. Porque algumas quebraram, então eu colei pochiça, né? Então, ignorem isso. E aí, vocês vão ver. Voltando de barriga cheia, eu peguei uma inspiração de unha lá no Instagram mesmo E aí eu comecei a pintar ali, passei um nude rosado E depois eu passei um cintilante, sabe? Com brilhinho bem bonito E depois eu ainda passei um glitter, ficou bem bonitinho pro ano novo Eu achei que ficou linda, não deu pra filmar direito pra vocês O resultado pessoalmente tá bem mais bonito do que esse Mas é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado Um beijo, tá? Feliz 2022 aí pra vocês e até o próximo vídeo Tchau!